Sem esperar pelos resultados oficiais, Tayyip Erdogan reclamou vitória nas eleições presidenciais e legislativas na Turquia. Um cenário que coloca Erdogan à frente de um novo mandato de cinco anos com poderes reforçados. Depois das eleições, entra em vigor a nova Constituição que formaliza a passagem do sistema parlamentar para o presidencial, em que o chefe de Estado concentra a totalidade do poder executivo. O vencedor destas eleições é a democracia, é a vontade do povo e de toda a nação. O vencedor destas eleições é cada um dos 81 milhões de cidadãos da nossa população que participaram nesta Festa da Democracia. Obrigado a todos. Pelas contas da agência estatal, Erdogan conseguiu 52% dos votos e o principal candidato da oposição, Moharen Inche, do Partido Republicano do Povo, alcançou cerca de 30%. Na votação para o Parlamento, o partido de Erdogan, o Partido da Justiça e do Desenvolvimento, perdeu a maioria absoluta, mas conseguiu manter mais de metade dos assentos através da aliança com a direita nacionalista. O principal partido da oposição, liderado por Moharen Inche, já contestou os resultados, afirmando que a sua própria contagem de resultados parciais indica que é inevitável uma segunda volta. As eleições foram convocadas em abril, antecipando em cerca de ano e meio a data prevista para a votação. As eleições foram convocadas em abril, antecipando em abril, antecipando em abril, Ajuda per a gente sopra a votação em abril, antecipando em abril, antecipando em abril, Veja İ lindo em abril, então eu acho que éeking deidas que sepa 기다�forwardem.